Oi, pessoal, muito felizes aqui no CalBR, comemorando o centenário do IAB. Quero, em primeiro lugar, parabenizar a nossa presidente Maria Elisa Batista, em nome de quem parabenizo todos os presidentes dos departamentos dos estados brasileiros. Quero também enviar a minha admiração e o meu reconhecimento, também os parabéns ao arquiteto Haroldo Pirinheiro, primeiro presidente do Cal, pelo reconhecimento do seu trabalho e do seu valor. E, finalmente, quero lembrar que nos 99 anos do IAB, estávamos todos juntos o ano passado. Esse ano estamos separados, mas estamos juntos de coração. Espero que, no centésimo primeiro aniversário do IAB, estejamos todos juntos de novo. Parabéns, IAB, pelo seu centenário!